Oi, gente! Eu sou a Serafim e vocês são lindos! Essa batida contagia! Ei! Quer ouvir sua música? Ai, Sona! Sua música é tão... uau! Tô pronta pra cantar de novo! Que tal brincar de chamada e resposta? Oi, vai! Fiz uma música de batalha pra você. Aposto que você vai adorar. Seu pai é padeiro? Porque essa sua dança é um sonho! Passei muito tempo sem me ouvir na multidão. Então, fiz a multidão parte de mim. Tu até é exigente! Acho que é hora de mudar o tom! Sente essa energia! Toma! Um dia, a música vai parar. Melhor dançar enquanto dá. Tô perdendo o pique! Todo mundo tá cantando a mesma música, sem nem perceber. Ouviu isso? Minha música é sua! Até nos meus sonhos, ouço o mundo todo cantar. Vocês são um público maravilhoso! Amo vocês! Podia ter sido pior. Eu podia... ter esquecido a letra? Brilha muito! Será que eles querem ouvir mais? Claro ou com certeza? Vocês são sensacionais! As cidades também têm música. Zal e Piu-Tover cantam juntas num dueto fascinante. Não sei pra onde vou... Mas tô doida pra descobrir. A plateia sumiu! Camille, desculpa, mas só você tá seguindo esse seu ritmo. Eu vou improvisando no caminho. Lux, sua canção é um arco-íris musical. Continue cantando. Os piutovenses dizem que uma ideia nova é só a mistura de sete ideias velhas. Minhas músicas são mais ou menos assim. Não dá pra guardar sua música dentro de você. Tenho que achar o ritmo no caos. Pop! Vem pro holofote! Às vezes a música dói. Bora fazer um som! Canta comigo! Isso aí! Cuidado! Vamos diminuir o ritmo. Nada melhor que música boa. Eu esperava um bis. Sua música vai ficar na minha cabeça. Algumas músicas começam com uma rima, outras com um ritmo. A minha começa com o público. Ouça o mundo na minha voz. Eu procuro música em tudo que eu vejo. Nossa! Quantas canções maravilhosas! Eu vou harmonizar todas. Quando a gente se une, tudo é possível. Todos nós buscamos significado, mesmo depois de encontrarmos. Adoro uma plateia atenta. Sua vez! Essa é pra você! Todo mundo luta pra se fazer ouvir. Eu luto pra escutar. Ninguém consegue te silenciar. Nem mesmo eu. Escuta a sua voz. Respira com a barriga. Respira com a barriga. Respirar é difícil. Manda ver! É a sua vez de brilhar! Não me confunda com minhas letras. Mesmo que eu ouvisse cada música, nunca seria o bastante. Uma segunda voz no próximo verso? Escuta! Os Breckerns sustentam nossa cidade, nosso futuro. Tudo o que eu posso fazer é cantar a elegia deles. Entra no ritmo! Tô indo pra aí! Bora arrasar! Segue o compasso! No palco, eu me sinto completa. Quero ajudar todo mundo a encontrar essa paz. Como será que é a minha voz fora da minha cabeça? Depois dessa, eu vou compor um sucesso. Não para agora! Eu vou dançando com a música. O compasso de 4x4 tá perfeito, mas... Tá tão errado! Oh, Caitlyn! Parece que sua arma gosta de você! Uau! A gente acabou de se conhecer e eu já tô inspirada! Caramba! Como é que eu vou falar mal de um fã? Vai! Quero ouvir vocês! O show não acabou! Medo de palco? Sei nem o que é isso! Também sinto falta da sua espécie, Skarner. Quer ouvir a canção dela? Eu iludo se for preciso, mas prefiro cantar. Não é fã? Azir, me deixa tentar! Shurima! Beijo! Ninguém sai com os tempos como você, Echo! Lutamos pela vida todos os dias. Cada um de nós. Nunca ouvi uma alma que não carregasse algumas feridas. Me sentindo valente! As pessoas só gostam do reflexo que não é delas. A música ajuda a manter a cabeça erguida. O palco é todo seu! Tá bom, tudo bem, relaxa. Faz de conta que é um ensaio. É mais fácil ouvir os outros do que ouvir a si. Agora o mundo inteiro me ouve! Siga a minha voz! Senta e escuta! Nossa! Não consigo acompanhar sua música e... Eu adorei! Pá! Não deixe que esse seja o seu canto do cisne. Venha pelo show, fique pela mensagem. Eu não vejo a hora de compor uma música sobre esse momento! Compasso duplo! Mal se ouve a alegria sem a tristeza pra marcar o compasso. Era o meu primeiro hater? Todo mundo tem uma musa. A minha é todo mundo. Essa apresentação fica por aqui. Daqui a pouco tem bis! Nem sempre me escutam. Mas nem por isso vou ficar quieta. Vamos cantar! O estado de espírito é como a melodia. Se anima, desacelera e às vezes surpreende. Chegamos tão perto da morte só pra nos sentirmos vivos. Valeu por ouvir! Tomara que eu não me perca no meio dessa música toda. Harmoniza! Eu não perderia o ritmo, nem se eu quisesse! Talvez o planeta não esteja pronto pra mim. Eu não ligo de esperar. Sua voz é cheia de cor, Nico! Aí sim! Eu sinto que tô procurando uma coisa que perdi. Ah! Um dia vou encontrar uma canção. É mais difícil tropeçar nesse palco. Mas com certeza dói mais. Não tem essa de nós contra eles. Se eu cantar bem alto, eu sei que eles vão ouvir. Eu canto pra ajudar cada um a se encontrar. O palco só facilita. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí sim! Pra mim, todas as coisas cantam. Tenho que cantar de volta. Na próxima, quero ver todo mundo no palco.